Eu imagino essas petrolíferas que têm uma operação muito cara, o dólar tão baixo desse jeito. Tão baixo. Agora, mas a tendência é essa e alguns falam que pode chegar a 20 dólares o barril, que está caindo o preço, porque entrou a entrada do Irã no mercado, mais petróleo no mercado internacional e o petróleo de xisto. Os Estados Unidos virou exportador de petróleo, ou seja, houve uma radical transformação na última década tal e o Brasil perdeu a oportunidade de desenvolver as fontes alternativas de energia. Perdemos, porque nós estamos desenvolvendo, tem parque eólico no sertão da Bahia que o parque está pronto, o vento está lá, mas falta linha de transmissão.